Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer abre daqui a pouco a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. O presidente Temer chegou agora a pouco à sede da ONU. Antes de abrir os debates, ele teve encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Como é tradição, há quase 70 anos, o Brasil é o primeiro país a se pronunciar no evento, que reúne os chefes dos 193 estados-membros da Organização das Nações Unidas. Segundo o presidente, o Brasil vai reforçar o compromisso com o desenvolvimento sustentável, com o Acordo de Paris e com a preservação do meio ambiente. O presidente também deve levar ao plenário da ONU valores fundamentais da sociedade brasileira, como a democracia e os direitos humanos. Além de participar da Assembleia Geral da ONU, o presidente Michel Temer terá uma série de encontros até quarta-feira em Nova Iorque. Ele deve se reunir com líderes dos países de língua portuguesa, Palestina, Egito, Guiana, Irã e Israel. Temer terá ainda encontro com investidores estrangeiros e vai assinar o tratado da ONU sobre a proibição de armas nucleares. E o presidente Michel Temer chegou ontem a Nova Iorque e foi recebido em um jantar pelo presidente americano Donald Trump, onde o assunto principal foi a Venezuela. Participaram do jantar os presidentes do Brasil, Michel Temer, dos Estados Unidos, Donald Trump, da Colômbia, Juan Manuel Santos, do Panamá, Juan Carlos Varela e a vice-presidente da Argentina, Gabriela Michetti. O principal tema foi a Venezuela. O presidente Michel Temer disse que todos os participantes concordam que é preciso uma solução democrática para o país. Houve coincidência absoluta. As pessoas querem que lá se estabeleça a democracia, não querem uma intervenção externa, naturalmente, mas querem manifestações que se ampliem dos países que aqui estão para os países da América Latina, para os países caribenhos, de maneira a pressionar a solução democrática. O presidente afirmou que é preciso que os países da região se unam para encontrar uma solução. Ele também disse que os líderes discutiram a questão dos refugiados venezuelanos, que se dirigem tanto para o Brasil quanto para Colômbia e Panamá. Nós temos mais de 30 mil refugiados no Brasil, milhares de refugiados na Colômbia, e alguns até no Panamá. O que houve foi isso. Todos querem continuar a pressão para resolver mais a pressão diplomática. Durante o evento, o presidente dos Estados Unidos disse que estava honrado de realizar um jantar com os maiores aliados do Ocidente. Ele destacou o sofrimento do povo venezuelano e a fome na Venezuela, um país que, segundo ele, já foi um dos mais ricos da região. O Ministério da Educação abriu inscrições para 35 mil vagas remanescentes do FIES referentes ao segundo semestre de 2017. Podem concorrer estudantes que tenham participado de alguma edição do Enem desde 2010, obtido nota mínima de 450 pontos nas provas e tirado mais do que zero na redação. É necessário comprovar renda familiar mensal, bruta, per capita, de até 3 salários mínimos. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. E os estudantes do Bolsa Família estão mostrando que lugar de criança é na escola. A frequência dos alunos já foi a segunda melhor já registrada neste ano. E o acompanhamento da saúde dos beneficiários já chega a mais de 8 milhões de famílias. Só neste ano, a fila de espera foi zerada quatro vezes e atende cada vez mais brasileiros. Mãe de duas filhas, Rogéria é a única fonte de sustento em casa. Com o marido desempregado, a cuidadora de idosos de Planaltina, cidade a cerca de 40 quilômetros de Brasília, conta com o benefício do programa Bolsa Família para garantir a educação dos filhos. Se eu não estivesse recebendo Bolsa Família, nós passamos por outras privações. Mas para garantir o benefício, Rogéria sabe que é preciso cumprir algumas exigências. Tem que ter a solidariedade no colégio, tem que fazer a pesagem no posto, as vacinas têm que estar em dia. O programa atende quase 50 milhões de pessoas. Desses, mais de 15 milhões são crianças e adolescentes com idade entre 6 a 17 anos. Nos meses de junho e julho deste ano, o MEC registrou a frequência escolar de praticamente 88% dos estudantes beneficiários. E comprovou que mais de 13 milhões estão dentro da escola. Esse é o melhor índice desde 2014. A gente tem feito um trabalho muito próximo com 50 mil profissionais da rede estadual e municipal que fazem esse acompanhamento no nível local, do registro, da frequência e dos motivos do abandono, da ausência do aluno, da evasão. Nós temos também feito um trabalho de sensibilização para entender a importância desse trabalho do registro, que não é simplesmente uma frequência, uma ausência, uma evasão. É porque nós precisamos buscar esses alunos para a escola. A saúde também tem avanços. Das quase 14 milhões de famílias beneficiadas pelo programa, mais de 8 milhões foram atendidas de perto por equipes de saúde. O agente de saúde que vai na casa pesar e medir as crianças e verificar a cabineira, ela não olha só a criança, ela olha a família toda. Ela olha se tem um idoso que está precisando de atenção, outras políticas do Ministério de Saúde que sejam direcionadas a públicos da família. Então ela acaba levando o serviço de saúde para as outras pessoas. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo do discurso da abertura do presidente Michel Temer na Assembleia Geral da ONU, direto de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.